A equipe da Rádio Patrulha comandada pelo Sargento Brito apresentou na noite de sábado aqui na Regional de Bacabal três homens, aonde a informação que com eles foi encontrada em uma quantidade de droga ali na Rua da Esperança no bairro da Esperança. A informação que eles estariam usando drogas no meio da rua. A equipe da Polícia Militar foi acionada e os três foram apresentados aqui na delegacia. E a nossa equipe da TV Difusora ainda conversou com o Sargento Brito e deu mais informações a respeito do assunto. Como eu sempre digo, a comunidade é parceira da Polícia Militar e ela está mandando denúncia para o COPOM, para o celular particular da gente e a gente está indo atrás a averiguar que é determinação do nosso comandante, o Coronel Duarte. E mais uma informação chegou, que elementos estariam ali na Rua da Esperança, usando entorpecente. Em plena tarde, no meio de crianças, fomos lá averiguar e encontramos droga com os três elementos no momento da abordagem. Eles alegam que para consumo, tudo bem que são consumidores, são viciados, mas tem que procurar outro local, não no meio da rua, em frente de crianças, em plena luz do dia. Sargento, a droga, ela era análoga aqui? É toffe-toffe e maconha. Eles falaram que era para o consumo próprio ou para revender, algo do tipo? Eles dizem que é consumo próprio, mas a gente não pode aceitar que ele faça isso em plena avenida pública, a rua pública, que isso ainda é caracterizado como crime, então a gente traz a presenatividade policial para tomar a devida providência. Eles chegaram a exporçar algum tipo de reação no momento da abordagem policial? No momento sim, se asaltaram dizendo que era somente usuário, tudo bem, pode ser usuário, né, que são viciados, são vítimas, né, dessa droga maldita que destrói a juventude. Mas, infelizmente, eles estavam em plena via pública, isso não pode, né, a gente conduziu para a delegacia para tomar a devida providência. E aí Obrigado.